Se alguém que você ama Ele é o médico dos médicos O seu poder vai muito além Quando um homem diz que não tem jeito Ele chega e mostra que tem Conhece o presente, o futuro Tem tudo em suas mãos Está pronto para perdoar Quem pedir o seu perdão Se alguém que você ama Está doente, debilitado Não pense que tudo acabou Confie em Deus, não perca a sua fé Pois Ele não te abandonou Mesmo que um homem desengane Não vá se desesperar Feche seus olhos e clame Com Jesus que Ele vai te ajudar Ele é o médico dos médicos O seu poder vai muito além Quando um homem diz que não tem jeito Ele chega e mostra que tem Conhece o presente, o futuro O futuro tem tudo em suas mãos Está pronto para perdoar Quem pedir o seu perdão Eu não conheço E eu não conheço A vida brasileira E eu não conheço E eu não conheço Eu não conheço Novo Se não conheço Legenda Adriana Zanotto